Olá, galera! Aqui é a Rio fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Estou aqui sempre, todos os dias, às 10 da manhã no Sakura School Simulator, galera, porque hoje a gente veio pra ver uma nova igreja aqui no Sakura, que estão falando que é a igreja da Barbie, porque ela é toda pink. Porque imagina casar aqui, gente, porque dá pra você casar no Sakura, se vocês quiserem, depois eu posso até fazer um vídeo aqui casando no Sakura. Aliás, eu já vou deixar de palavra secreta, casar, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem casar vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Comentou aí casar? Deixou o likezão? Então, bora pro game! Galera, vamos ver primeiro a igreja que a gente tem já aqui no Sakura, a igreja básica, né? A igreja normal. Vamos procurar aqui, ó. Wedding Chapel, né? Que quer dizer capela de casamento. Bora lá, gente! Olha só que coisa mais linda! Seria top se eu casasse com o Ruizito aqui, né, gente? Quem acompanhou aí a historinha que foi bem longa, né? Do Ruizito e da Renatinha Sakura. Nossa, teve traição, teve acidente, teve muita coisa, gente. E olha que linda essa capelinha aqui, galera. Ó, essa é a capela normal do Sakura, tá? Não é a capela da Barbie ainda, que eu vou mostrar pra vocês. A igreja da Barbie. Beleza? Ó. E fiquem aí até o final, gente, porque no final eu vou mostrar como faz pra chegar na igreja da Barbie. E aí quem quiser ir também vai conseguir ir. Muita gente fala que eu não mostro como é que faz, mas é porque você não tá assistindo o vídeo até o final. Então fica aí até o final pra você poder ver. Vamos dar uma olhada rápida na capela pra vocês poderem comparar essa igreja daqui, que é a igreja do Sakura com a igreja da Barbie, beleza? É uma igreja bem bonitinha, né, galera? Tem até aqui, ó. A freira, né? A irmã pra fazer o casamento. Olha que máximo. Ela tá falando aqui, ó. Vamos ter uma cerimônia essa tarde. Ah, legal. Pode deixar. Eu não vou atrapalhar a senhora. Gente, ó, muito bonito, né? Tudo de vidro. Você consegue ver tudo atrás. Um laguinho cercando a igreja. Então essa é a Wedding Chapel, né? É a capela que a gente já tem aqui no Sakura pra fazer casamento. Inclusive vou fazer um vídeo bem legal casando com o Ruizito aqui no Sakura pra vocês, beleza? Então essa é a capela básica. Vamos ver. Vou correr ali pra gente ver a entrada. pra vocês poderem comparar com a nova capelinha da Barbie, galera. Aqui do Sakura School Simulator, beleza? Olha lá, olha lá. E aqui a gente tem a entrada. Vamos dar uma sobrevoada? Deixa eu colocar aqui os botões pra eu poder pegar o jetpack. Vamos sobrevoar só pra vocês poderem ver rapidinho. Olha que lindo. Tem o sininho ali em cima, né, galera? Pra depois a gente poder ver as diferenças da outra capela, beleza? E tem uma vista mar, né? Tem uma vista mar linda, galera. Olha isso. Casamento aqui seria perfeito, hein, meu povo? Então essa é a capela da... Do Sakura normal, beleza? Vamos agora, galera. Vou me teletransportar lá pra nossa casa. Porque eu quero pôr uma roupa de casamento da Barbie, beleza? Pra gente poder chegar lá já pronta pra casar, né? Então eu vou tirar aqui o jetpack e vamos colocar uma roupa de casamento. Gente, tem duas roupas de casamento, né? Porém a gente também tem roupa de princesa. Então, ó, wedding dress, né? Que é esse daqui. Ai, meu Deus do céu! Que coisa mais linda! Eu acho que ainda tem outro, gente. Deixa eu ver aqui. Tenho quase certeza que eu tinha visto outro aqui. Não sei se eu tô confundindo. Mas vamos dar uma olhada. É, ó, tem três. Três vestidos de casamento. Esse que tem véu e grinaldo é super lindo. Esse daqui que não tem véu. Tá vendo, gente? Esse não tem véu. Então pra mim é mais princesa. E esse daqui também não tem véu, galera. Não tem véu. Então eu vou pegar um vestido, gente. E tem o de princesa também, né? Que parece um pouco com o de casamento. Deixa eu ver se eu acho aqui o de princesa. Que é o princess, né? Princess dress. Vamos ver se a gente acha. Agora eu tô achando. Deixa eu voltar aqui. Então a gente tem três vestidos de casamento. Que a gente pode usar. Já vai votando aí, galera. Qual vestido vocês preferem? Esse daqui. Eu, na verdade, prefiro outro vestido. Mas como esse tem véu, eu acho que ele combina mais, né, gente? Tem o wedding dress. Eu acho que esse... Será que a gente consegue mudar a cor do vestido de noiva? Deixa eu ver. Olha, gente. Não dá pra mudar a cor do vestido de noiva. Então, talvez a gente tenha que casar vestida de princesa, né? Vamos ver se a gente acha outro aqui, ó. Porque eu quero casar de rosa, né? Já que a igreja vai ser toda rosa. Então, tem esse wedding dress, que é o primeiro, galera. Vamos olhando pra ver se a gente acha o de princesa também. Aí tem o winter, tem o wedding dress, que é esse segundo. Esse eu acho que a gente consegue mudar a cor. Que eu já mudei uma vez. Ó, esse a gente consegue mudar a cor, galera. Beleza? Esse daqui dá pra gente casar de rosa, tá vendo, ó? Deixa eu ver se tem um rosinha mais bonito. Esse rosa quase branco. E esse rosa aqui, super Barbie, né? E vamos ver se tem outro ainda, gente. O outro a gente também consegue mudar a cor, eu acho. Vamos ver. Ai, esse tá bem noivo, hein? Mas esse eu acho que não muda a cor. Muda! Gente, só aquele que não muda? Vamos ver de novo aquele outro. Tô descobrindo aqui com vocês, gente. Porque eu nunca casei aqui, né? Ó, wedding dress. Por que que esse não muda a cor, gente? Ó, xaredite. Não muda a cor. O único que não muda a cor é esse. Vamos ver, então, o de princesa, gente. Que a gente tava procurando aqui. Pra gente poder escolher qual que a gente vai usar, galera. Wedding dress, wedding dress, princess. Ai, eu acho que não combina muito não, galera. Eu acho que esse daqui tá um vestido bem em casamento. Tá vendo, ó? E eu vou colocar ele, então, da cor da Barbie. Beleza, galera? Pra gente poder casar com ele, tá? Acho que é essa cor daqui que tá bem Barbie. Então, já tô pronta pro meu belo casamento aqui, gente. Lindíssima, né? Só tá faltando a minha limusine pra vir me buscar. Porque onde já se viu chegar em casamento de jetpack, né? Quem merece? Mas, vamos lá. Eu vou andando, então, pra gente chegar na igreja e eu mostrar a igreja pra vocês, galera. Galera, galera, chegamos aqui nessa igreja incrível da Barbie. Será que meu noivo, Ruizito Ken, tá por aqui, gente? Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Olha aqui, ó. Olha esse coraçãozinho, que coisa linda. Todo rosa. Gente do céu, eu quero casar nessa igreja rosa, gente. Olha que coisa mais linda, só no Sakura mesmo, né? Pra ter uma coisa dessa, gente. Maravilhoso e tá combinando muito com o meu vestido, né, gente? Olha isso. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Olha isso. Tudo rosa já aqui, né? A gente já vê a diferença da outra igreja que eu mostrei aqui pra vocês. A gente já consegue ver aqui, ó. Que tá tudo rosa. Mesinha rosa. Tem o bolo ali de casamento, galera. Ai, meu Deus, um bolinho de casamento. Eu adoro bolo. E aqui, tudo rosinha, gente. Vamos ver ali, ó. Também tem o bolo ali de casamento. Topzera. E a igreja, galera. No mesmo lugar, ó. O riozinho e tudo mais. Só que tudo rosinha, galera. Gente, até engasguei. Olha que lindo. Ai, meu Deus, tem uma florzinha ali dentro rosa. Ai, minha nossa senhora. Gente, tá muito linda. Tá muito linda essa igreja. Olha isso, galera. Tá super pink, super Barbie. Olha que maravilha. E combina muito com o meu vestido, né, gente? Gente, tapetinho rosa. A flor rosa aqui. Olha que lindo esse detalhe que colocaram aqui, gente, na igreja. A irmã tá aqui, né, de novo, ó. Oi, tudo bom? E aqui, gente. O rio por trás, tudo rosa também. Gente, tá lindo demais. Olha, eu queria agradecer a quem fez essa igreja. Peraí, no microfone, Renatinho. Queria agradecer a quem fez essa igreja, que ela está muito linda. E eu vou casar com o meu marido, Ruizito, aqui. Gente, eu vou pegar o jetpack pra gente dar um tour nela por fora, beleza? Deixa eu colocar aqui de novo. Pra gente poder colocar aqui o jetpack. E dar um tourzão nela por fora. Eita. Aqui, ó, galera. Gente, mas é linda demais, hein? Ó, as cruzinhas da frente estão rosinhas, né, como vocês podem ver. E ela tá toda, toda rosa. Deve ter dado um trabalho. Ela tá toda, toda rosa por fora, gente. Tem aquele detalhe ali lindíssimo. Tá muito, muito linda. E eu quero saber de vocês, gente. Se vocês querem que eu case na igreja rosa ou na igreja normal aqui no Sakura. Vocês querem que eu case nessa igreja, galera? Ou na igreja normal aqui no Sakura? Gente, essa igreja tá linda demais. Eu tô chocada. Eu achei a coisa mais linda do mundo, gente. Muito linda mesmo. E agora, pra quem quiser ir nessa igreja, eu vou ensinar pra vocês como é que faz pra chegar nessa igreja do Sakura School Simulator. Bom, galera. Pra quem quer chegar na igreja da Barbie aqui no Sakura School Simulator, é muito fácil, né? Como sempre eu falei pra vocês, muito simples. É um Props, galera. Eu usei um Props pra gente conseguir fazer essa igreja ficar super Barbie. E vai ser simples pra vocês, pra quem quiser usar também. Bora lá, ó. Menu. Props, né? Já que você quer pôr um ID Props. E Search by Props ID. Aqui do lado da estrelinha. Cliquei. E aí você tem que pôr o número certinho. Você tem que tá com a internet, senão não dá certo. 591-634-618-823-12. Ok? E ok. E vamos fazer o download aí, até pra gente poder dar os créditos, ó. Ó que legal. Pink Wedding. Sakura Disney Channel. Então, é, quer dizer, casamento rosa e é da Sakura Disney Channel 2. Então, créditos aí pro criador do ID Props, dessa igreja maravilhosa. Vamos fazer o download. Bora fazer o download, galera. Download feito, galera. E ele já mostra pra gente, eu acho isso muito topzeiro, ó. Pegar aqui o jetpack. Ele já mostra pra gente a localização, né? Pra gente não ficar perdido. A igreja tá até perto. Então, vamos até lá. Eu tô voando de vestido de noiva, galera. Olha lá, galera. E olha lá que coisa mais linda, gente. Gente, que Props incrível! Meu Deus, tá tudo diferente. Eu achei esse Props o máximo. Galera, a gente pode casar agora na igreja da Barbie. Galera, como eu sempre falo, dá muito trabalho gravar os vídeos aqui de Sakura e achar esses Props incríveis pra vocês. Então, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. E aí E aí E aí Obrigado.